A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Uou, salve, salve, galerinha. Ótima quinta-feira pra todo mundo. Hoje, calendário registrando, 25 de agosto de 2022. E cá estamos nós, eu, Gabriel Anderson. O meu muito boa tarde pra ela também, Roseria Morim e Marisol, já aqui nos estúdios, pra gente comentar a respeito da rodada de ontem e antecipar alguma coisa pra você também, aí das modalidades do esporte, aqui na nossa programação. Boa tarde, Rô. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos vocês aí do outro lado. Boa tarde, Gabs. Boa tarde, Roseli. Boa tarde pra vocês aí, ó. Bora falar de futebol, de esportes? É isso aí. Vamos começar falando do Corinthians? Não, Gabriel. Não. Vamos falar do Atlético Mineiro Galão da Massa. Vocês lembram que nós falamos aqui no Onda Esporte sobre o árbitro Anderson Daronco, é, que no jogo do Atlético contra o São Paulo no Mineirão, ao final do jogo, foi acusado por Hulk, em entrevista na zona mista do estádio, de ameaçar o jogador? Lembro. Então, no dia seguinte, a imagem do momento que ocorreu o problema foi recuperada e percebe-se que Daronco realmente fala para o jogador atleticano a frase, abre aspas, Cuidado com o que você vai falar lá fora. Não é o último jogo de vocês que eu vou apitar, fecha aspas. O juiz não sofreu nenhum tipo de punição por parte da comissão de arbitragem da CBF. E ontem, depois de 45 dias do ocorrido, depois do Atlético enviar ao STJD uma notícia de infração, o caso foi julgado. Daronco, ele deu depoimento ao Tribunal do Esporte e, segundo ele, a intenção da frase não era ameaçar Hulk nem o Atlético, apenas advertir o jogador para jogos futuros. A decisão do tribunal foi que o árbitro, que tem o selo FIFA, maior classe de juízes no mundo, pague R$ 5 mil em cestas básicas e peça desculpas públicas para o jogador e para o Atlético. Olha, Hulk, você me desculpa, meu querido. Eu falei coisa demais. Toma uma cesta básica. Toma uma cestinha. Ai, 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 eu não sei não, viu? Para mim, na minha opinião, ele quis ameaçar sim. Eu também acho. Eu entendo que pediu desculpas, se arrependeu, com certeza esfriou o sangue, ele chegou em casa, viu o tamanho da bobeira que tinha feito, entendeu? E até eu acho que saiu barato para ele. Eu também concordo com você, Mari. Eu acho que ele quis sim ameaçar, não é porque ele está aí na maior classe de juízes no mundo, né? O selo FIFA, que ele não vai fazer alguma coisa errada, né? Com certeza. E ele, eu acredito também, que ele sim ameaçou e é muito pouco, R$ 5 mil em cestas básicas e as desculpas em público. Pois é, as desculpas já, pelo jeito, já foi pedida, né? Porque ele já começou falando, pedi desculpa e é a coisa, é o mais fácil de fazer, né? Olha, gente, eu me arrependo, eu perdi a cabeça, estava nervoso, tal, né? E R$ 5 mil ficou baratíssimo. É isso aí. Ô, Roseli, ontem a gente falou a respeito dos protestos da Galocura, inclusive isso repercutiu aí Brasil afora, né? Vários canais de TVs falaram a respeito disso daí, o Instagram também e tem vídeos, né? Da torcida da Galocura lá, conversando com os jogadores e tudo mais. O que a gente pode falar a respeito disso hoje? Então, os protestos da Galocura na porta da cidade do Galo, direcionados aos jogadores sobre o mau momento do time, teve, assim, o lateral esquerdo e destaque do time, o Guilherme Arana, falou que acha a atitude normal por não ter tido agressões. Abre aspas, eles vieram mostrar a insatisfação deles para a gente. Acho que eles têm o direito. Não agrediram ninguém, só conversaram. É válido. O clima é de falar pouco e trabalhar mais para as vitórias voltarem. Se tivéssemos ganhando, eles não estariam aqui. Fecha aspas. Já o presidente do clube, Gabriel Sérgio Coelho, declarou que teme que a cobrança tenha efeito contrário. Abre aspas. Foi uma manifestação pacífica, mas eu acho que não precisava desse tipo de protesto nesse momento. Estamos com o clube organizado. O time tem corrido muito em campo, se dedicando nos jogos e nos treinos. Os números nas partidas são ótimos, mas não estamos conseguindo os resultados. Respeitamos a torcida, mas aproveito para pedir que, se puderem evitar esse tipo de manifestação, nós agradecemos. Muita pressão pode ter um resultado contrário. É minha visão. Fecha aspas. Disse, então, o presidente do clube. Eu acho que o Arana é bem válido o que ele falou mesmo, sabe? A torcida está lá, foi lá conversar, foi lá expressar a sua insatisfação, mas de uma maneira pacífica, que é o que a gente espera de todo mundo, né? Quando você vai falar uma coisa que você não concorda, que a outra pessoa escute, e vocês discutam isso em paz. Eu não... Pode concluir. Não, pode falar, Gabs. Eu ia falar aqui que eu não concordo com essa declaração aí do presidente do Galo, não. Eu também não. Eu acho que a torcida tem total, como se diz, direito de ir lá expressar o seu sentimento. Principalmente pacificamente, falando aqui, né? O pessoal foram lá trocar uma ideia, falar o que está acontecendo. Eu quero saber. Eu sou torcedor do Atlético, então eu quero saber o que está acontecendo aí. O que está acontecendo nos bastidores? Tem rachadinho no vestiário? O que está pegando aí? Eu acho que a torcida tem o total direito de ir lá fazer as suas cobranças. Afinal, é o pessoal que paga ingresso ali, né? Para ir lá assistir os jogos, tem os sócios torcedores. Então, discorde desse papo seu aí, viu, companheiro? Inclusive, a gente falou ontem que só os sócios torcedores arrecadam quase 30 milhões para o clube por... Né? Então, assim... É isso aí. Vamos combinar. Então, nós estamos unânimes aqui que quem tem razão é o Arana e não o Sérgio, né? Porque, realmente, se eles foram numa boa, eles estão insatisfeitos, estão chateados, porque o time não está conseguindo vitória. Eles podem, sim, reclamar. Eu acho que é super válido também. Então, de unanimidade aqui, nós ficamos aí com o Arana. Isso. E o argumento bem fraco também, viu? Porque falar assim, ai, o time... Os números estão ótimos, o time está correndo em campo. Beleza, mas não sai gol, o que adianta ficar correndo? É, e nem é tanta pressão. Eles... A torcida ir lá querer saber o que está acontecendo, não é tanta pressão assim... Não, não é, não. ...que possa atrapalhar os jogadores. Não, de maneira alguma. Mudando de assunto agora, vamos falar da Seleção Brasileira de Futebol. Para ser mais específico, vamos falar do nosso Titi, o Cu... O Cu canal, o Titi. Titi, amor da minha vida. O famoso Titi. Vamos lá, Roseli. Lindo. Ontem, o Titi deu entrevista ao Supersportes e declarou que durante a preparação da Seleção Brasileira na Copa, teve de olho em sete jogadores do Galo que poderiam chegar ao Mundial. O lateral Arana teve várias convocações durante este ciclo da Seleção. Já o goleiro Everson e o atacante Hulk chegaram a ser convocados. Quando ligas da Europa não cederam os jogadores para a Seleção, mas, segundo o treinador Titi, além dos três, também foram considerados. Os volantes Alain e Jair e o jovem zagueiro Nathan Silva e o atacante Keno. Abre aspas. As pessoas têm que compreender que a gente está sim observando. Tem posições com mais concorrência e outras com menos. Fecha aspas. Falou aí o Titi, então, sobre ele de olho aí nos jogadores do Galo para poder, alguns aí, para poder compor, então, a Seleção Brasileira. É isso mesmo. Sete é muito, hein, Titi? Me ajuda aí, velho. Isso vai levar o Galo como seleção, né? Claramente não está dando certo. Eu, particularmente... Me ajuda. Eu, particularmente, não gosto desse negócio de sete, não. Podia ser seis ou oito, mas sete, meu amigo. E falando da Seleção Brasileira, ô, Titi, meu companheirinho, me ajuda aí. É, gente. Isso te lembra alguma coisa, Gabriel? Pois é, rapaz. Te remete ao passado, não tão distante. Ainda mais hoje, quinta-feira, que é dia de TBT, é lembrar um negócio ruim mesmo. Ai, ai, ai. Me ajuda aí. É isso mesmo. Mas, ó, está vendo que o Galo está com sete pessoas aí sendo observadas pelo Titi, ou seja... Ainda tem alguns jogos para ele observar aí e ver como está o rendimento, né? É isso aí. Vamos ver quem que ele vai escolher no final, né? Bora lá. Tomara que dê tudo certo aí para a nossa seleção. É, porque está chegando aí a Copa do Mundo, né? Vamos fazer bonito aí. Vamos representar como se fosse. É, e as posições aí que tem mais concorrência, vamos ver quem que ele vai escolher, né? Sempre tem aquele burburinho aí na internet, né? A galera fala, ah, vai levar o fulano de Taos, mas esse aqui é melhor, aquele é melhor, aquele outro ali também podia ser lá no lugar de não sei quem, Taos. E aí o Titi está observando ali para ver quem que vai compor ali realmente, né? As vagas na seleção brasileira. Gente, falando em seleção, rapidinho, só vou fazer um parênteses aqui no meio, porque eu fiquei de cara ontem. Eu descobri que existe uma figurinha cromada do álbum da Copa do Mundo que tem lá o cromo dourado do Neymar. E eu descobri que essa figurinha vale nove mil reais. Onde já se viu uma figurinha custa nove mil reais, valer nove mil reais. Eu nem sabia que existia três tipos de figurinha. Aí eu fui procurar ontem para saber. Mas esse negócio tem a ver com aquele metaverso, alguma coisa assim? Não, o pior que não. O que que acontece? Parece que no jogo da FIFA, de futebol, no videogame, eles têm lá o cromo prateado e o cromo dourado. E aí a galera lá da Panini, lá do álbum de figurinha, falou assim, olha, eu posso juntar os dois e ganhar muita grana nisso. Aí eles lançaram, é a mesma figurinha da normal, aí tem a cromada em volta de prateada e tem a cromada de dourada. A dourada foram feitas apenas mil e duzentos exemplares. E se você achar uma dessa, você tem nove mil reais na mão. Nossa, mas é grana, hein? Eu não, eu fiquei de cara. Eu falei, onde já se viu uma figurinha custar nove mil? Tô arrasada. Tem que ver se alguém vai querer comprar, né? Vai ter condição de comprar. Você pode trocar num carro, numa moto. Troca uma figurinha no carro. Nossa. Dando continuidade aqui ao nosso Onda Esporte, vamos falar de outra seleção. Ah, não é a seleção brasileira, mas é a seleção celeste. O Cruzeiro vai lá. Isso, o Cruzeiro, seleção da Série B, vamos lá. Ontem ocorreu o julgamento do técnico do Cruzeiro, Paulo Pesolano, pelas expulsões nos jogos contra o Fluminense e contra o CSA. O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva ouviu o treinador em audiência online. No depoimento, segundo o uruguaio, abre aspas, A decisão do STJD, que poderia ser de até 12 jogos de suspensão, foi de apenas três. Um pelos xingamentos na partida contra o Fluminense e mais dois por ter agarrado o juiz pela camisa na partida contra o CSA. No próximo jogo, contra o Náutico, Pesolano já estará fora, cumprindo a suspensão automática pela expulsão contra o Grêmio. Depois ficará de fora das partidas contra Sampaio Correia e Criciúma, pois uma das suspensões da condenação contra o CSA já foi cumprida. Na mesma sessão, o Cruzeiro foi julgado por dois casos do jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense. O primeiro, pelo goleiro Fábio, ex-jogador da Raposa e atualmente no Tricolor Carioca, ter sido atingido por objetos arremessados pela torcida do time Celeste, mas foi absolvido. Já pela briga das torcidas, os dois times foram condenados em pagar 10 mil reais cada um. Ai, 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 hein? Pois é, aquela coisa, né, gente? Ah, eu ofendi, mas ofender mesmo assim, eu não ofendi não, foi só de levinho, né? Se toma lá da cá ali, ó. Mas é isso mesmo. Agora pegou uns jogos de suspensão aí, né? Quem sabe ele aprende, né? E se contenha mais e só dê socos do ar. E pronto. Ô, gente. Não ataque o árbitro. Não, cada vez que eu vejo, ele pegou o árbitro pela camisa. Agarra. Agarrando o amiguinho aí, companheira. Ai, ai, ai. Coisa de mão não dá certo, né? Brincadeira de mão não dá certo. E eu só consigo pensar. Nem brincadeira nem agressão. Não se junte com essa gentalha. Isso. Bom, Roseli, essa semana o Cruzeiro teve mais ações acionadas na Justiça, não é isso? Teve sim, Gabriel. O ex-goleiro do clube, o Lucas França, cobra cerca de 60 mil reais por direitos de imagens não pagos. O ex-diretor Rodrigo Pastana cobra cerca de 140 mil do acordo de rescisão com o time, que, segundo a defesa do diretor, não foi pago nada do acordo. Já o zagueiro Léo, um dos grandes ídolos do time que saiu em 2021 da equipe, também cobra os valores do acordo de rescisão. Segundo a defesa do jogador, apenas duas das 64 parcelas acordadas foram pagas. Hoje, a dívida com o jogador chegam a 13 milhões de reais, uma das maiores do clube. Nossa! Paguei figurinha do Eymar. É grana, hein, cara? Nossa senhora, o louco. Nossa, é muita coisa. 140 mil já é difícil. Agora, 13 milhões de reais para um jogador só, a dívida está muito grande. E mexer no bolso aí não é legal, né? Parcela da Porte está tudo atrasada, tadinho. Meu Deus do céu, só dívida aí, ó. É verdade, mas ó, sanar uma dívida desse tamanho aí, não sei se é fácil ou não, viu? Se bem que agora tem a carreta, né? Agora eles vão conseguir muitas coisas por aí. E vão arrecadar muitos torcedores, com certeza, porque isso vai mexer com as estruturas de todo torcedor cruzeirense, ainda mais depois da declaração do Ronaldão, que ele ainda vai aparecer em alguma por aí, então. É, para que tiver mais interação, né? Eu acredito que foi uma jogada de mestre que eles vão fazer e que eles vão arrecadar mesmo muita grana com essa carreta. Eu tenho certeza disso. Um senhor marketing. Até eu quero ver, gente. Eu sou corintiana, até eu estou doida para parar essa carreta aqui. É. Sair correndo atrás para ver. É isso aí. A carreta é o cometa azul passando aí pela sua cidade, meu amigo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, a gente traz para vocês informações dos jogos, dos clássicos de ontem aqui no nosso Onda Esporte. Combinado, pessoal? Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, nos falamos aqui através da sua Onda Oeste na sua quinta-feira. De volta, de volta, na sua Onda Oeste, multiplataforma ao vivo para todo o Brasilzão e o mundo aqui, ó. Onda Oeste. Pois é, estamos de volta aqui na sua Onda Oeste e ainda continuamos falando do futebol, né, Roseli? É isso aí, Gabriel. Vamos lá, vamos falar sobre o Fluminense e o Corinthians. É isso aí, menina. Olha só, torcedores do Fluminense e Corinthians entraram em confronto horas antes aí da partida que aconteceu ontem entre as duas equipes. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível observar torcedores com camisas dos respectivos times. Segundo o comandante do batalhão, especializado em policiamento em estádios, eles não eram membros de torcidas organizadas, apenas pequenos grupos que se encontraram. Policiais do 19º batalhão que faziam ronda nas proximidades foram avisados e foram lá, né, dispersar aí esses grupos com aquele famoso spray de pimenta e aí eles conseguiram controlar aquela situação horrível que a gente tanto fala aqui na nossa programação, né, Roseli e Mari? É isso aí, que coisa chata, né, essas confusões que os torcedores arrumam aí antes do jogo. Quer dizer, nem sabia o que ia fazer o gol, quem ia ganhar. E já estavam arrumando confusão, pra quê? E se bobear os dos sapatênis de São Paulo estavam brigando pra saber se é biscoito ou bolacha. Certeza! Desnecessário, desnecessário. Ainda bem que não aconteceu nada. É, e a gente nem pode ficar comentando também muita confusão, não, porque senão fica dando muito... ênfase. É, muito close pra isso. É isso aí. É isso mesmo. E, ó, só pra falar, é bolacha. Não é biscoito. Eu acho que é biscoito. Agora, partindo pra dentro de campo, no primeiro lance do jogo, antes mesmo do Corinthians pegar na bola, o Fluminense foi para o ataque e Cano cruzou a bola na área para John Arias, que chegaria batendo de primeira para o gol. Mas Fagner falou, não, queridão, não é agora. Foi lá, fez pênalti no rapazão. Não fez pênalti, e aí o juizão reviu o lance aí no VAR. E aí, o que aconteceu? Foi lá e marcou. Com três minutos de jogo, o Ganso foi calmo daquele jeito dele, de baiano, apesar de não ser. Calminho pra bola, chutou para o lado contrário de Cássio, bora pra um lado, goleiro pro outro, e aí, meu amigo, um a zero. Depois disso, o Flu, com a torcida ao seu lado, manteve aí mais a bola em posse, posse de bola e tudo mais. Mas aí o Timão ainda criava chances de perigo com aqueles contra-ataques. Até que, aos 22 minutos, numa bobeada do Tricolor, erro de passe e a bola cai nos pés de quem? Ele! E Uri! E Uri Alberto, que conduziu contra três adversários, até que Renato Augusto passa a bola ao lado ali, passa de lado e recebe o passo para mandar a bola ir pro fundo da rede, empatando a partida. Que beleza! Já no segundo tempo, a história se repetia. Aos 40 segundos, ataque do Flu. Lançamento na área, Gil rebateu de cabeça para a meia lua e caiu no pé de quem? John Arias, que bateu bonito, de primeira, colocando o time Carioca na frente mais uma vez. A partir daí, o Fluminense dominou o jogo, mas, no finalzinho ali, aos 44 minutos da etapa final, a defesa do Fluminense saiu jogando errado. e em boa troca de passes entre Fagner, que enfia a bola ali entre os zagueiros para ele, o famoso lourinho, Roger Guedes, sair na cara do gol e empatar a partida de novo. A volta agora será na Neuquímica Arena, no estádio do Corinthians. Será que vai dar boa? Vai! Opa! Lógico que vai! Ó, vou te falar, o Corinthians me surpreendeu ontem, viu? Me surpreendeu mesmo no jogo, jogaço, também começou perdendo com três minutos, né, gente? Já faz um pênalti com três minutos e, né, aí foi correr atrás. Eu errei meu palpite, eu falei que seria um a zero para o Fluminense. Pois é, tá vendo? Foi melhor que isso, foi dois a dois, quatro gols aí para a gente assistir no jogo, né? Dá aquela emoção. e o corintiano como sempre sofrendo até no último minuto. Por que que tem que ser assim, gente? O coração do corintiano não aguenta não isso. Olha só. Belo jogo. E do outro lado da chave, o Flamengo foi até o Morumbi enfrentar o São Paulo. A partida foi intensa. O tricolor paulista com sua torcida do lado teve muitas chances. Apesar da posse de bola equilibrada, foram 26 finalizações contra apenas sete do Flamengo. Mas o ataque do rubro negro estava inspirado. E também o goleiro do Santos, né? O goleiro Santos que fez várias ótimas defesas. Aos 11 minutos Everton Ribeiro, ele mesmo, aquele baixinho do lado esquerdo fez um cruzamento quase que uma inversão de lado para João Gomes dentro da área que cabeceou bonito no cantinho do gol sem chances. Sem chances para o goleiro Jandrei abrindo o marcador. O segundo gol veio aos 21 minutos do segundo tempo na direita Rascaeta cruzou para a área e Jandrei rebate a bola que cai com Everton Ribeiro chutando de prima. Isso mesmo, de primeira Jandrei mais uma vez faz a defesaça mas dá o rebote. No pé de quem? Ele mesmo, o famoso Gabigol usado no meio no meio da área que chutou fazendo 2x0. Aos 33 foi a vez do São Paulo fazer o seu. O Elitão jingou na frente do Rodney e cruzou para Igor Vinícius que estava sem marcação na área. Então, Igor demorou para dominar e tocou para Nestor na meia lua que bateu forte de primeira rasteira no cantinho de Santos e aí 2x1 portanto mas isso não acabou por aí não viu? Não acabou por aí porque aos 48 quase terminando a partida Everton Cebolinha ele mesmo aquele lá da seleção brasileira recebeu e chutou forte de fora da área fazendo um belo gol para fechar 3x1 para o Mengão da galera ótima vantagem que o time carioca leva para a decisão sabe onde? No Maraca No Maraca Nossa foi um jogão também assistiu o jogo com o Flamenguista do meu lado torcendo horrores mas foi um jogaço o São Paulo nossa ele não dava um minuto de respiro para o Flamengo o Flamengo passou apertado nesse jogo só que aquela coisa que a gente falou falando sobre o Galo da outra vez quem não faz toma e outra você não precisa de 20 chutes a gol basta um certo já era entendeu? E no caso do Flamengo foram 3 é isso aí agora já abriu uma vantagem então aí né com a decisão no Maracanã ele já está com essa ótima vantagem aí muito bom 3x1 para o Flamengo estava torcendo para ele eu também estava torcendo para o Flamengo pois é mas foi jogão vocês falando falando em relação a aproveitamento foram 26 finalizações do São Paulo contra apenas 7 do Flamengo ainda 7 3 entraram do São Paulo 26 só entrou 1 adiantou o que? tá ruim de pontaria tá igual eu naquela barraquinha de tiro ao alvo do aquela que vem com a com a mira para um lado e a bala sai para o outro tá igualzinho ali o time de São Paulo vou falar para vocês aqui mas foi jogão dando continuidade vamos mudar de modalidade agora e falar do vôlei é isso mesmo o Wallace está de volta à seleção brasileira apesar de ter tido de ter dito que ele queria se aposentar após as Olimpíadas de Tóquio a lesão de Alain e a dificuldade de encontrar um substituto reabriram as portas para o Wallace o oposto de 36 anos estava de férias com a família a primeira em muitos anos a pedido do técnico porém ele fez com que voltasse a vestir a camisa da seleção no mundial de vôlei masculino apesar de se dizer bem fisicamente ele não aceita o cargo entre aspas de responsável pela melhora da seleção abre aspas eu estou vindo aqui porque achei que seria necessário dar uma ajuda eu não sou o salvador da pátria o Wallace chegou e agora o Brasil vai passar o carro não eu quero ajudar da minha maneira passando um pouco mais da minha experiência tudo o que eu já fiz e tentar acrescentar crescer junto com o time e tentar fazer acontecer não sou o salvador da pátria fecha aspas desde a chegada ao grupo ele tem ajudado os mais jovens acima de tudo em conversas tentando passar um pouco da sua experiência no entanto a seleção brasileira não vive seu melhor momento tendo caído da liberança da liderança do ranking mundial após mais de 20 anos e ocupando hoje o terceiro lugar sobre isso o Wallace disse abre aspas essa queda eu acho que já não gere não acho que gere tanta pressão hoje eu não considero o Brasil favorito favoritos sabemos que são França Polônia e Estados Unidos nivela muito a gente já não é favorito como era antes mas ainda assim estamos sempre chegando acho que nesse quesito as seleções respeitam muito querendo ou não a gente sempre chega é isso aí eu acho que com esses novos jogadores aí os atletas novos é muito bom tem muita muita potência para chegar mas a experiência diz muito conta muito então realmente ele não vai ser o salvador da pátria mas ele vai contribuir bastante então é muito importante a volta do Wallace que bom é isso mesmo e ele é jogador sabe de onde Gabriel? de onde? do Cruzeiro é isso aí grande uau é isso mesmo Wallace eu adoro ver ele jogando ele sai voando por aí maravilhoso e bora para esse mundial eu acredito eu também para mim o Brasil é favorito vamos sair do terceiro lugar nesse ranking e voltar para o primeiro que é o nosso lugar é no topo 20 anos no topo é isso aí chegamos ao final de mais uma edição do nosso Onda Esporte Roseli Amorim amanhã encontro marcado meio dia e meio aqui na Onda Oeste ok? no sextou com esporte ok Gabriel mesmo bate horário mesmo bate local mesmo bate emissora um abraço Gabriel um abraço Mari e um abraço a você que sempre nos acompanha aí obrigada pela sua companhia muito obrigada pela companhia de todos valeu demais por vocês que participam todo mundo aqui mandaram TBT hoje para a gente então um beijo para vocês amanhã nós estamos de volta eu e o Gabriel a partir das 9 horas da manhã no show da Onda e a partir do meio dia e meia mais ou menos a gente volta falando de esporte para vocês valeu pessoal vem aí André Pança Onda Oeste e aí e aí e aí